Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um claquete. Essa semana a gente separou uma lista especial com produções dirigidas por mulheres. E pra começar, uma série que estreou em junho desse ano, eu já assisti e adorei. Confere aí, Loki. Eu sei o que é esse lugar. Loki, o deus da trapaça, sai da sombra de seu irmão para embarcar em uma aventura que ocorre após os eventos de Vingadores Ultimato. A série sobre o famoso anti-herói foi filmada durante a pandemia e conta com seis episódios. A equipe envolvida desde o início da produção buscou uma profissional capaz de lidar com todas as particularidades desse projeto. Foi assim que a diretora britânica Kate Herron foi escolhida. Você não é chegada em confiança, né? Continuando, a segunda indicação vai para a série Aruanas, que conta com a direção de Stella Renner e foi lançada em 2019. A nossa aposta é que a KM lança metais tóxicos na água, no solo e no ar. Três amigas líderes de uma ONG investigam uma quadrilha de crimes ambientais na Amazônia que envolve uma grande mineradora. Na luta pela preservação do meio ambiente, elas precisam desvendar uma teia de segredos enquanto lidam com dramas pessoais. O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. Bom, e para entregar ao público uma história muito próxima da realidade, os atores do elenco viajaram para a Amazônia com toda a equipe da série. E uma curiosidade é que fora o elenco e a direção, 47% da equipe de produção foi composta por mulheres. Agora, para finalizar a lista, o filme Que Horas Ela Volta? Tô indo. Como você vai tomar uma água assim? Fabinho, vai cuidar da sua vida. A pernambucana Val se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições para a filha Jéssica. Anos depois, a garota lhe telefona, dizendo que quer ir para a cidade prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos. Porém, o seu comportamento complica nas relações da casa. Eles não são meus patrões, não. O longa é dirigido por Ana Muilaerte e o roteiro demorou 19 anos para ficar pronto. A ideia surgiu quando Ana deu à luz a seu primeiro filho e se deparou com a figura de babá. Eu nunca nadou aqui, não. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Melina, repórter aqui da TV Unifor. E hoje a dica extra do claquete vai ser comigo. E o filme que eu vou indicar para vocês é o filme Matrix. Esse clássico de ficção científica da década de 90 que foi dirigido por duas irmãs. As irmãs Lana e Lily Wachowinski. O filme conta a história de um jovem programador que é atormentado diariamente pelo mesmo pesadelo. Esse pesadelo que é como se ele estivesse conectado a vários cabos de computadores do futuro. A partir daí ele começa a se questionar se isso é realmente um pesadelo ou se já está virando uma realidade. Bem, e aí acontece mais uma série de acontecimentos misteriosos que faz com ele se encontrar com dois homens, o Morpheus e o Trinity. A partir dele ele descobre que está sendo vítima do Matrix, que é nada mais é que uma inteligência artificial que cria essa ilusão de um mundo real, enquanto usa o cérebro e os corpos dos indivíduos para produzir energia para essa grande tecnologia. E aí galera, não posso falar mais né, para também não dar spoiler. Mas aí, assiste o filme e depois eu falo o que tu achou. Tchau, tchau e até a próxima. Então é isso pessoal, o claquete dessa semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das indicações e até a próxima. Tchau. Tchau.